Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está do outro lado não se esqueça de participar ligando, viu? Enquanto você liga, eu vou te dando dica, dica especial, que agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazun. Gente, olha só, Sazun contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais estar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazun com outros temperos, como um toque final. E neste mês de janeiro, o Sazun vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Esmaltec. Basta você continuar enviando sua foto super criativa, preparando aquele prato especial para 991 27 0101. Além de você participar também do sorteio de um kit Sazun toda semana. No final do mês, você também pode ser o ganhador desse lindo fogão Sazun. Sazun tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo! Valeu, Massinha! Eu estou aqui na curiosidade para saber quem é o ganhador da semana, mas principalmente saber se ele trouxe o que você pediu. Trouxe ou não trouxe? Trouxe nada, Amaral! Eu sou a pessoa que eu não recebo essas coisas. Só quem come curé é quem vai para as esternas. A pessoa fica aqui no estúdio e não come. Fica com fome. Mas o Rogério Oliveira, que foi quem ganhou ali a semana, Sazun, que estava fazendo a comida, é o primo do Nathanael. O Nathanael veio representando o Rogério, porque o Rogério está no trabalho. Quero mandar um beijo para todo mundo do trabalho do Rogério, que eu tenho certeza que ele deve estar assistindo uma hora dessa. Sai dele se não tiver. Rogério, meu filho, vou ficar esperando esse frango. Talvez um dia ele apareça por aqui. Venha nos visitar, né? Venha conhecer Amaral e eu aqui. Traga comida para mim. Não traga para Amaral, traga só para mim, porque é só eu que como aqui. Ninguém mais come, só eu. Vou entregar aqui. Tudo bom, Nathanael? Tudo, sim. Primo do Rogério. Cozinha também, ou só ele? Cozinha, sim. Tu cozinha? Cozinha o quê? Eu vou te falar, várias coisas. Me dá uma coisa aí. Frango, carne. Carne assada. Carne assada. Amaral, só quem não cozinha aqui sou eu. Olha, porque até Amaral Augusto cozinha. Amaral Augusto faz risoto, faz um monte de coisa assim, chique. Nathanael, está aqui o kit do Rogério, com 11 temperos Sazon, com azeite, um monte de coisa aqui para ele poder fazer a comida. E se eu fosse você, pegava metade para ti, porque tu teve trabalho de vir aqui receber, viu? Vai pegar e vai fazer comida. É. Traga para mim. Claro. Vai trazer? Vou sim. Quer mandar beijo para alguém em casa? Mandar um beijo para minha tia, que meu tio me trouxe também. E mandar um beijo para minha mãe, que está no trabalho agora, acho que ela deve estar vendo. Fala o nome. É, Nádia Nara, minha mãe. Ela está onde? É, no trabalho, no centro. Ela é representante. E meu tio Matheus. Tu está saindo tudo disso aqui. Ah. Vamos, vou mandar um beijo, peixinho, coração explode para a Nádia, que está no centro trabalhando. Nádia, hum, ah, eu só acredito vendo que esse menino cozinha, olha, porque eu vou te contar uma coisa. E um beijo para o tio também, que está lá fora e não quis entrar. Obrigada, viu, Nathanael? Obrigada. Fica aqui comigo. Amaral, eu vou ali aprender a fazer uma carne assada, que ele vai me explicar como é que se faz. Ah, você sabe fazer. Enquanto isso eu jogo para ti. Você sabe fazer, Marcinha. Sabe fazer, conversa fiada. Cozinha bem. 12 horas, 12 minutos, nós vamos trazer informações de Tefé. Você, teféense, nos acompanha pelo canal 28. Aliás, em Tefé o problema é sério, diz respeito a mais um caso de polícia. Tem aumentado bastante o número de ocorrências relacionadas a roubo de aparelhos celulares em Tefé. O pessoal está ali no Wi-Fi, no WhatsApp, né, passando ali uma mensagem para um, para outro, marcando o encontro e o resultado disso é que o bandido que só quer uma oportunidade está se aproveitando e está roubando o celular em Tefé. Uma das relações para esse aumento de roubo tem a ver com o tráfico de drogas. Mas para a gente entender melhor o que está acontecendo na cidade de Tefé, vamos acompanhar a reportagem na tela. Utilizar o celular enquanto caminha, em ponto de Wi-Fi, na rua ou até mesmo em casa, tem se tornado cada vez mais perigoso para os usuários. O que vem deixando a população mais cautelosa em utilizar o aparelho. Vinha dois caras numa moto de capacete. Aí eu falei de um ser assalto. Aí eles vieram com a faca. No momento que eles chegaram para abordar a gente, a gente se afastou um pouco. Como eu fiquei lá parada, eu estava com o celular na mão, ele fez só me abordar e falou para me dar o celular para ele e eu dei o celular para ele e nesse momento ele pegou a moto e saiu. Segundo o delegado, o aumento de roubo de celulares está relacionado ao consumo de drogas. O aumento do consumo de drogas tem influenciado nesse tipo de crime. Os bandidos assaltam as pessoas para trocarem os celulares por droga. Em um mês, cerca de 30 ocorrências sobre roubo de celulares foram registradas aqui na 5ª Delegacia de Polícia do município de Tefé. O Tefé vem passando por uma onda de assaltos a celulares nas ruas da cidade. E aí aproximadamente uns 30 boletins de ocorrência nesse sentido. Mas a grande maioria com o celular recuperado e os bandidos presos. A polícia já realizou algumas prisões de assaltantes que residem em Tefé e em Manaus. São daqui do município de Tefé. Agora, da quadrilha presa no dia 31, um deles é de Manaus. Inclusive, já responde por tráfico de drogas lá. Interessante aqui que a polícia identifica o motivo pelo qual está aumentando a ocorrência. Exatamente porque as pessoas procuram a delegacia, denunciam, registram o boletim de ocorrência. Resultado é que foi presa uma quadrilha inteira envolvida nesse tipo de crime. Mas não para por Tefé a questão da violência e da criminalidade, Marcia Lasmar. Amaral, em Barreirinha também é uma confusão e o Tadeu de Souza vai trazer informações para a gente sobre o menor que teria matado o homem em Barreirinha e não acaba por aí não. Também vai trazer informações para a gente sobre assaltantes de um posto de gasolina que fica também no município de Barreirinha. Tadeu de Souza traz as informações para a gente. Tadeu na tela. Alô, Marcia. Alô, Amaral. Alô, amigos do programa da comunidade. Estamos aqui acompanhando as informações da capital do estado e, é claro, aguardando para, logo após, começarmos também o Agora Parintins. Amaral e Márcia, a informação vem de Barreirinha. Um menor matou um cidadão que, segundo ele, ameaçava a sua família. Na tela do Agora. O crime aconteceu no distrito do Piraí, zona rural de Barreirinha, distante uma hora e meia de barco da sede do município. O autor do crime é um adolescente de 17 anos. Ele matou com as próprias mãos o senhor Joaquim Paixão Bastos, 45 anos. Acompanhe o momento em que o mesmo confessa o crime à guarnição da PM, comandada pelo sargento Oriente, que fez a sua apreensão no distrito do Piraí. Falou que ele ia matar a minha família e todos nós lá de casa lá. Eu falei que não, não joguei o copo dele não. Eu matei engasgado mesmo, no fundo, assim. Por telefone, o delegado de Barreirinha, Dilson Rocha, disse que o depoimento do menor foi acompanhado pelo Conselho Tutelar do município. O adolescente confirmou a sua primeira versão e que matou porque a vítima ameaçava a sua família. Afirma ele que cometeu esse ato infracional em decorrência de ameaças da vítima. Que a vítima sempre ameaçava seus pais e ameaçava seus irmãos e aí nesse dia eles entraram em desentendimento lá na comunidade e aí foram a ver de fato informações do próprio menor que ele segurou a vítima pelo pescoço e o enforcou. Ainda falando de Barreirinha, Maral, que fica a 331 quilômetros de Manaus, aqui no Baixo Amazonas, esses dois, Tales Ferreira Pinto e Luiz Reis da Silva. Tales esse aqui e esse aqui é o Luiz. Eles assaltaram o posto em Barreirinha e um assalto com muita crueldade. Enquanto eles ficavam recolhendo o dinheiro do caixa do posto, este rapaz aqui com uma faca, ficava cortando, furando o frentista. E olha o que eles levaram do posto. Informação que chegou agora pra gente, coloque na tela. Olha, levaram 231 reais de dinheiro, estavam com esta arma, que é um calibre 32, segundo a polícia e também com facas. Eles fizeram este assalto no dia de ontem lá em Barreirinha. Já estão presos, já estão à disposição da justiça. Esse Tales, coloque ele na tela. Ele realizou vários assaltos no município de Boa Vista do Ramos, também aqui na região do Baixo Amazonas. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Vai se mudando, né? Estava em Boa Vista do Ramos, assaltando, viu que o negócio ia pegar lá, foi pra Barreirinha e em Barreirinha pegou realmente porque a polícia deu resposta. Polícia dando resposta a crimes no interior. Isso é muito importante, o trabalho das delegacias desses municípios na repressão do crime pra mostrar que no interior não é mais terra sem lei. É isso que é preciso ser mostrado aqui. Agora você observa também que crimes brutais continuam acontecendo em comunidades afastadas das sedes de municípios, né? Foi o caso desse menor que em uma comunidade rural de Barreirinha acabou engasgando o outro, matando, enforcado ali, porque havia ameaças contra a família. São situações que, infelizmente, a gente traz como notícias do interior do estado. Doze horas, dezoito minutos. Vamos em frente com o agora, diretor Ivan Nascimento. O que é que tem na ponta da agulha aí, diretor? Tá pronta, Marcinha? Chegando o Márcio Alasmar já com uma dica especial pra você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. Eu sempre tô aqui falando de make-up hair, mas hoje eu não vou falar. Hoje eu vou comprovar. Vejam só. Eu tava com um problema sério de queda de cabelo. Eu ia tomar banho, a mão ficava cheia de fios, eu olhava aquilo e fiquei desesperado. Recorri à internet pra procurar uma solução, nada funcionava. Aí eu conheci o make-up hair, comecei a tomar e o cabelo parou de cair. Começou a criar força, brilho, volume e o make-up hair resolveu o meu problema. Viu? O make-up hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar o make-up hair. Com apenas uma cápsula ao dia de make-up hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você vai notar a diferença. E em pouco tempo, o make-up hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais das drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Muito bem, nós temos aqui informações da delegacia especializada em homicídios e sequestros que dão conta de três foragidos que são perigosos e estão sendo procurados. Eu vou colocar na tela e, enquanto isso, você que está em casa, mire bem esses rostos aqui, porque você poderá ajudar a polícia a encontrar cada um deles. Esse que aparece na tela aí é o Gênesis Lopes da Silva, de 19 anos, conhecido, volta lá, volta lá, diretor, conhecido como Capataz. Ele é um dos envolvidos no esquartejamento da jovem Ana Carolina Nascimento dos Santos, que foi em setembro do ano passado. Essa é a Ana Carolina Nascimento. E o Capataz está sendo procurado pela polícia. Esse é o Lucas, Xunia Pedrosa. O Lucas, de 23 anos, conhecido como Luquinha, também é procurado por homicídio, por matar mulheres aqui na capital amazonense. Tem mais um foragido, que é o Márcio Cavalcante Meirelles, de 28 anos, que a gente vai colocar na tela. O Lucas, o Luquinha, matou a Jéssica Rayandre da Silva. Para você entender muito bem por que a especializada em homicídios e sequestros está procurando esses três. E, por fim, o Márcio Cavalcante Meirelles, de 28 anos, que também está sendo procurado por homicídio. Se você tiver informações que possam encaminhar, coloca aí na tela. Ele é suspeito de ter matado a Luciana Batista. Os três são procurados pela polícia, tem mandado de prisão contra eles. E, se você tiver informações, por favor, entre em contato pelo número que a gente vai colocar aqui na tela, que é o da Especializada em Homicídios e Sequestros, a delegacia que fica ali na Zona Leste da capital, 12 horas 21 minutos, Márcio Alasmar. A gente traz agora informações da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde um detento acabou morto depois de ser agredido. Quem vai trazer as informações para a gente é a nossa repórter Laila Pereira, na tela. Isso mesmo, o preso foi identificado como Jessé Nogueira Sarmento, de 34 anos. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ele foi agredido por outros detentos. O caso foi nessa segunda-feira tarde, aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O preso chegou a ser levado para o hospital 28 de agosto, mas já chegou morto ao local. A SEAP informou que está trabalhando para identificar os agressores. Gessé estava preso em regime provisório, cumprindo pena por roubo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira. Olha só essas imagens, a gente traz para você aí informações sobre esse detento que acabou preso depois de ser espancado. É importante dizer a responsabilidade do Estado com relação à integridade física dos detentos, né? Acabou morto, foi morto até, foi espancado até a morte. E é com essas imagens que a gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta. Obrigada. 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 Obrigado.